Eu sou a Danuza Primieri Ferreira, sou prof. na Escola Engenheiro Dario Granja Santana e resolvi fazer alguns vídeos para auxiliar nossos estudantes nesse momento de distanciamento social. Quero relatar que foi difícil fazer esses vídeos, até porque eu não sabia fazer vídeos, tive que começar do zero, foi necessário fazer muitas pesquisas, mas enfim, acabou dando certo, o retorno foi maravilhoso, os estudantes têm participado, eles têm assistido os vídeos, eles têm realizado as atividades propostas que há nesses vídeos e têm postado fotos no WhatsApp, então tem sido uma troca, tem sido maravilhoso. Então, vamos ver um desses vídeos. Olá! Nesse vídeo, vamos aprender sobre perímetro. Aqui nós temos os personagens, a Felinda e o detetive Lene. Eles vão nos ensinar sobre perímetro. Lene, o que é perímetro? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Exemplo, preciso medir o contorno desse terreno, pois quero colocar cerca ao redor dele. 7 metros, mais 7 metros, mais 5 metros, mais 5 metros, mais 5 metros, igual a 24 metros de perímetro. Essa madeira que contorna toda a sala se chama rodapé, e antes de ser colocado o rodapé, foi necessário tirar a medida do perímetro, ou seja, a medida do contorno dessa sala. Medidas do perímetro, contorno da sala. Então, somamos tudo. 2 metros, mais 2 metros, mais 3 metros, mais 3 metros, igual a 10 metros de perímetro. Agora é com você. Pause o vídeo e resolva o exercício. Depois, confira no próximo slide a resposta. Quero trocar o cercado dos porcos. O cercado tem formato retangular, e suas medidas são 3 metros e 5 metros. Calcule seu perímetro. Se você somou as medidas de todos os lados e achou como resultado 16 metros de perímetro, acertou! Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!